Eu recebi vários pedidos pra trazer uma receitinha aqui no canal que a gente usa em várias receitas. E hoje você confere uma forma fit de leite condensado. Pra fazer não tem segredo nenhum e você vai fazer em minutinhos. Olha só, vou colocar no liquidificador. Meia xícara de chá de água quente. Uma xícara de chá de leite em pó desnatado. Uma colher de café de óleo de coco. E por fim, uma colher de sopa de adoçante culinário. Mas você pode usar também um açúcar demerara ou um açúcar de coco o que você preferir. Agora é só bater. Prontinho, agora é só colocar num pote de vidro e levar pra refrigerar pra ele ficar ainda mais cremoso. Essa é uma versão mais saudável porque vai muito menos açúcar. diferente do que a gente encontra nas formas industrializadas. Ele ficou na geladeira por cerca de duas horas e já tá pronto pra você usar no que mais gostar. Olha só. Como já tá cremoso. Vou misturar aqui. Olha como ficou cremoso. E eu vou comer uma colherada, né? Porque não aguento. Pode falar? Faz e depois me conta que eu quero saber tudo aqui nos comentários. Se você amou esse vídeo, já deixa o seu like e aproveita pra se inscrever em todas as redes sociais Amante do Fogão. Toda semana tem uma novidade. Eu espero a sua companhia. Ah, tem vídeo da semana passada aqui no link. É só clicar. Beijinhos e até mais. Tchau, tchau, tchau.